. Oh, olha o seu aí. Mais uma. Opa, um mais. Para mim, chega. E vai mais cinco. Quanta? Uma. Estourei. Uma. Estou fora. Sete para você. E sete e meia para você. É impossível. Ele está ganhando apesar do meu baralho marcado. Eu estou querendo ir no lavatório. Onde é que é? E você, o Niel? Eu acho que é lá dentro da porta dos fundos. Eu volto já, doutor Raposo. Por não. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Seu vencido! Seu descarado! Com que então você estava numa reunião política, não é? Mas eu vencido! Calha a boca! Você estava numa grossa farra com duas sem-vergonhas, não é? E mais sem-vergonha ainda é o senhor! O Chico Fumata me paga! Ele me paga, mamãe, o senhor não vai ver! Dê duro naquele miserável! O retrato estampado em todos os homens! E que retrato! Não precisa lembrar mais disso, não é, mamãe? É preciso, sim! Não pode ficar esquecida essa pouca vergonha! Uma mulher à toa, sentada no seu colo, beitando-se escandalosamente! E ao bem que discurriram o inferno de tentações! Bem, até breve, sim, mamãe! Não se preocupe, eu darei o Chico de volta! Isso, eu só sinto pena, minha filha, de não seguir com você também! Senão, quem dava uma lição àquele sem-vergonha era eu! Lá mesmo, no fio! Vai, minha filha, vai com Deus! Até breve! Vai direitinho! Deus te acompanha! Ah,raits! Vamos lá! Não, perceived! Não, não sei! Você entendeu? O plano é tirar o dinheiro do Matuk... tentar motivos de queixas ou complicações com a polícia. E para isso, nada melhor do que um jogo de cartas. Qualquer jogo de cartas. Agora, com este baralho. Diga-lhe que poderá duplicar facilmente os 200 mil cruzeiros. É, e que tenha muito dinheiro, perco sempre no jogo, perco muito. Fique-me como um verdadeiro otário. É um golpe que não falha. E o tal prefeito, o amigo que não está do seu lado, como é que me livro dele? Para quem gosta de uma boa bebida como esse prefeito, nada melhor do que esta boa pinga. Essa aí? É coisa especial preparada por mim. Garanto que dormirá pesadamente por muitas horas. Tem certeza? É tira e queda. Você vai ver. Uai, ele dormiu de repente. Agora mesmo estava conversando? Oxe, mas essa pinga é um porreto. Ah, naturalmente estava com sono, mas foi melhor assim. Vem cá. Olha, agora você poderá ganhar sozinho do tal milionário que lhe apresentei. O doutor Raposo. Você garante que ele perde sempre? Ora, até hoje não ganhou de ninguém. Você garante que dos meus 200 mil eu vou fazer 400? Garanto. Tá. Ah, não, não. Deixa o guarda-chuva aí. Não vai chover. Eu acho melhor você levar o dinheiro, sabe? O dinheiro vai e o guarda-chuva vai também. O homem é pato? É. Então vamos depenar. Vamos. Como a Zerinha não vem jogar, é? Ela vai ficar lá em cima tomando banho de sol. O jogo aqui é pra homem. Então vamos jogar. Eu não sei o que eu tenho. Não dou sorte com as cartas. Perco sempre. Sebra o cubaco. Bem, o que vamos jogar? Pouca. Pouca não, eu não sei. Eu só sei jogar burro. Burro? Bom, quiser uma rondinha vai também. Para portas elevadas esses não servem. Que tal um sete e meio? Esse eu sei. Ótimo. Sete e meio. Nesse você vai. Parada de dois mil pra começar. Mais um. Para mim chega e bota mais um. Boa tarde. Boa tarde. O senhor pode me informar se o senhor Francisco Maza está? Maza? Ele é mais conhecido como Chico Fumaça. Ah, sim, o Chico Fumaça. Ele está em seu apartamento no 1208, 12º andar. É. Por onde eu subo, hein? Os elevadores ali adiante. Muito agradecida. Às horas. Doutor Rimueiro, já se esqueceu de mim? Quem é, hein? É a noiva do Chico Fumaça. Ah, sim. A noiva do Chico Fumaça, né? Pois fique sabendo que vou mandar seu noivo de volta para Jiquitibá. É isso mesmo que eu quero. Ele vai me pagar. A mim também. Ele me meteu numa boa e rascada. Com a minha mulher. Onde está esse trapalhão? Onde é que se meteu o Chico? Ele terá que ir embora daqui o mais rápido possível. Chico! Chico! Inocência? O que você está fazendo aqui, inocência? Vou levar de volta comigo aquele libertino. Ai. Ai. O que é que você tem? Eu estou com a cabeça pesada. A Verinha me deu uma amostra de caninha para eu beber. Eu bebi. Cadê a Verinha? Quem é a Verinha? É aquela descarada que tirou a fotografia sentada no colo do Chico? É essa mesmo. Ela esteve aqui conversando com o Chico. Depois desapareceu com ele. Estavam falando de jogar baralho lá no iate do doutor Raposo. Eles foram para o iate do doutor Raposo. Ele vai fazer mais uma das suas. Nem me fale nisso. Ele pode me desprestigiar ainda mais. Hei de localizá-lo nem que tenha que mobilizar toda a polícia marítima. Vamos comigo. As senhoras na frente. Tenha bondade. Ai. Olha o seu aí. Mais uma. Opa! Um iate. Para mim chega. E vai mais cinco. Quanta? Uma. Estourei. Uma. Estou fora. Sete para você. E sete e meio para você. É impossível. Ele está ganhando apesar do meu baralho marcado. Precisamos usar outro meio. Ué, vocês não jogam mais? Eu acho que eu já ganhei mais de duzentos mil aqui. Por que a tavela deixou vocês tudo pelado. Já chega de jogo. Agora vamos beber um pouco. Ah, beber eu não posso não. Vai beber comigo, hein? Doutor, não insista porque cada vez que eu bebo eu só faço besteira, hein? Pois é isso que eu quero. Quer fazer besteira? Não, senhor. Olha a minha responsabilidade aí. Eu ganhei e vou carregar. Vai beber e beber muito, hein? Beber nada. Vai beber nada. Está machucando, hein? É para machucar mesmo. Covarde. Três contra um. O que não vem de um em um. Hoje vai começar comigo. Poxa, vocês não sabem perder, hein? Me dá isso aqui. Dá o guarda-chuva no lado. Me dá isso aqui. Me dá o meu guarda-chuva. Cala a boca. Traz ele para cá. Tá. Já que não quer beber, vai passando para cá o dinheiro. Que dinheiro? Os 200 mil cruzeiros que você trouxe para jogar. E não vai aguentar se queixar a polícia, não, hein? Vamos dizer que você perdeu no jogo. Você está falando sério ou está brincando? Vamos. O dinheiro. Quer fazer a companhia dos tubarões? Sim, capaz. Não é essa mão aí, ô. Como é? Pela última vez. Vai dizer onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Pergunta para o ministro da fazenda. Ele sabe. Ué, alguma intriga? Olá, Baiano. Olá. Como é? Vem para o Camuamba. Está bem. Onde ele foi? Onde ele foi? Vamos pegar ele. E a Muamba você não vai pegar? Eu tenho que pegar ele. Olha que a gana da cura. Vai ser o diabo se a polícia pega a gente com esse contrabando aí? Vem para o Camuamba. Vem para o Camuamba. Olha que legalga. Ué, Boi, Alta. Oh, meu Deus. Fica tudo de castigua. Abriu a boca, eu passo fogo. O que vocês estão pensando que vocês estão? Vocês só têm tamanho, mais nada. Tamanho e perna comprida, seus bobão. Vou passar um telegrama já para a polícia. Vocês vão ver onde é que vocês vão parar. Nem precisou. Chegou primeiro com o telegrama. Chico, o que é isso aí? Eles queriam passar a perna em mim, eu sozinho passei a perna neles tudo. É uma camada de ladrão que está aí. Ladrões e contrabandistas. Contrabandistas? Sim, há muito tempo nós andamos atrás deles. Este é o raposo e este é o boiado. Então, não presta. Está vendo? Vamos queimar já. O que é isso? O que é isso? Calvo, o que é isso? Deixa matar o quê? Que matar o quê? Chico, você é herói outra vez, hein? É, e deve ter ficado rico. Se neste barco tiver algum contrabando, metade do valor é seu, Chico. É? Já ajustei contas com aquela descarada. Não sei se o que é que você veio fazer aqui, criatura. Vim buscar você, seu sem vergonha. Não faz isso com o Chico, não, hein? Ele agora está rico. Prendeu esses contrabandistas. É? Então, eu mandei amarrar um por um e o último eu que amarrei. Vamos lá pra cima, vamos respirar um pouco de ar marinho. E fica essa cambada aí com o soldado. Soldado, guarda o revólver aí. Vamos. Você é formidável. É o maior. Chico, você não trouxe seus 200 mil cruzeiros pra cá? Trouxe. Trouxe? Onde é que eles estão? Tiraram de você, é? Ah, tiraram o quê? Tá aqui, ó. Olha aqui. É de manhã, vou trabalhar. Tchau. Tchau. Tchau.